Nós viemos até o bairro Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia, e por aqui o que a gente encontrou foi medo, pela falta de segurança. Os moradores reclamam e contam todo tipo de história, que foram assaltados quando saíam de casa para trabalhar, outros porque estavam varrendo a porta da própria residência, na maioria, em plena luz do dia. Eles contam também que até as câmeras de monitoramento têm que ter proteção, porque senão os bandidos levam. Eu saí para trabalhar por volta de oito e meia da manhã. Vinte minutos depois, o meu vizinho me ligou falando que já tinham entrado aqui em casa. Acredito que a pessoa estava até já há alguns dias observando a minha rotina. Entrou, levou tudo o que quis e eu fui investindo em segurança, em alarme, cerca. Mesmo assim, depois disso, eles tentaram entrar ainda mais três vezes seguidas, tipo na mesma semana. A última vítima foi uma mulher. Ela saiu de casa por volta de duas horas da tarde e foi trabalhar. Pegou esta rua aqui, uma rua que ela passa todos os dias. Inclusive, conhece todas as pessoas, mora aqui há mais de 15 anos e até os familiares moram nas redondezas. Ela estava tranquila quando passou o motociclista. Inicialmente, parecia um trabalhador. Ele estava com a mochila nas costas, uma mochila térmica. Destas que esses motoqueiros que trabalham em entregas, depois que uma pessoa faz um pedido via aplicativo de comidas, eles usam para fazer essas entregas. Mas ele não era um entregador, muito menos um trabalhador. Ele era um ladrão. Estava armado à procura da próxima vítima. Ao passar de moto, o ladrão percebe que a vítima está sozinha. Volta e aborda a mulher que entrega tudo o que tem, inclusive a aliança de casamento. Depois, desesperada, ela sai correndo. O assalto durou poucos segundos, mas o suficiente para causar pânico e mudar a rotina da vítima, que agora tem medo até de sair de casa. O que eles levam, infelizmente, a gente não tem de volta. Justamente a questão do psicológico, eu estou me tremendo todo só de falar. Estou a questão do psicológico que fica abalado, não posso escutar agora um barulho de moto, que eu já me assusto. Então, o problema é esse.